Música Perdemos a cidade! Salve seu povo! Recuem! Perdemos a cidade! Você nos traiu! Fiz isso por você, Hidrio. Para salvar sua vida. O Palandir não é nada. Eu daria a Gondor inteira para salvá-la. E quanto ao nosso povo? E a nossa honra? A morte não é uma honra. Castamir! Castamir! Deve entregar aquilo que foi prometido. Honrará nosso acordo. Minha filha livre. Castamir, não! Ela é livre para morrer com seu povo. Vão! 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 Não vejo como te luchou. 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 Volte para o seu mestre. Você está banido.